O Brasil é recordista mundial em cesarianas e os índices mais alarmantes são no setor privado, com 88% dos nascimentos. Os dados são da pesquisa da Fiocruz Nascer no Brasil, a primeira e mais completa sobre partos e nascimentos no país. O levantamento foi coordenado pela pesquisadora da Ensp, Maria do Carmo Leal, que apresenta este e outros resultados do estudo em entrevista exclusiva à Ensp TV. Professora Maria do Carmo, fale sobre a pesquisa Nascer no Brasil, como ela foi concebida e executada? Essa pesquisa foi concebida, na verdade, foi um edital que foi aberto pelo CNPq, chamando para quem quisesse apresentar propostas e nós apresentamos uma e ganhamos. Então, não foi uma pesquisa encomendada ao nosso grupo de pesquisa, foi uma pesquisa que a gente teve que concorrer com outros grupos de pesquisa do Brasil e nós ganhamos e ficamos muito felizes porque a gente queria muito fazer esse estudo. Então, uma proposta que a gente fez de uma pesquisa bastante grande, que ia fazer um retrato do parto e do nascimento no Brasil. A ideia é que tivesse, pelo menos, uma representação por região, por grande região geográfica, e isso tornaria a amostra, então, muito grande. Então, nós desenhamos ela e a pesquisa terminou sendo feita. Nós entrevistamos 24 mil mulheres, nós estivemos em 266 diferentes hospitais e em 191 diferentes municípios. Todas as capitais do Brasil entraram na pesquisa, todos os estados e também cidades do interior, municípios do interior, os hospitais que nós visitamos foram de todos os tipos. Era uma pesquisa para o setor público, para o setor privado e o misto, que também é considerado público, é contratado pelo SUS. Foi uma pesquisa muito grande. Nós passamos, assim, um ano e meio coletando dados e nós contamos com 600 entrevistadores, com 27 coordenadores estaduais, porque cada estado tinha um coordenador, porque precisava de fazer contato com as instituições, de coordenar o trabalho em nível, assim, local. E tivemos, por isso, que fazer também um treinamento imenso das pessoas para que a pesquisa fosse feita de uma forma padronizada. Nós tivemos também a sorte de contar com a estrutura da Fiocruz, porque uma pesquisa grande desse tamanho, 24 mil entrevistas, nós precisávamos fazer a busca, a coleta de dados de forma eletrônica, com formulários eletrônicos. E precisava também de um servidor para receber esse material e a Fiocruz disponibilizou isso para nós. E isso foi uma facilidade que permitiu que tudo, enfim, desse certo. Então, esse foi o primeiro e o mais completo levantamento sobre partos e nascimentos no Brasil, e que revelou uma necessidade urgente de se mudar o atual modelo de atenção. Que números o relatório apresenta para o SUS e para o setor privado? Nós organizamos um número dos cadernos de saúde pública, um número temático, sobre o que tem o nome nascer no Brasil. E, então, nós temos 14 artigos lá. Então, tem muitos resultados, não é? Mas, assim, selecionando coisas assim que... Talvez umas duas ou três coisas. Uma coisa que já se sabia, que nós temos uma taxa, uma taxa de cesárea, uma proporção de cesárea muito alta no Brasil, a mais alta do mundo. Claro, isso foi confirmado na pesquisa, que nós encontramos 52% de cesárea. Mas, uma coisa que foi surpreendente é que nós encontramos no setor privado, que é um dado que, em nível nacional, não era, eu acho, conhecido, 88% de cesárea. Realmente é um número astronômico. Quase todos os partos no setor privado acontecem sob a forma de uma cesárea. Então, isso é um resultado, assim, surpreendente e, eu diria, também chocante, porque já se sabe hoje que a cesárea traz prejuízos. Ela é para ser usada quando necessário, porque, quando é necessário, você vai salvar uma vida, vai evitar um problema maior. Então, ótimo que se use a cesárea. Mas, quando a mulher não tem nenhum problema de saúde, não deve ser feito. Hoje em dia, já se sabe bastante dos prejuízos que a cesárea traz para a mãe e para o recém-nascido e para ela em gestações futuras. Para a mãe, por exemplo, já se sabe que a cesárea nessa gestação aumenta o risco de morte materna. É uma coisa rara, mas é maior a morte materna em quem faz uma cesárea do que quem faz no grupo que faz um parto normal, vaginal. E o Brasil tem altos índices de mortalidade materna, não é isso? Altos índices de mortalidade materna. E também se sabe que tem maior risco, como qualquer cirurgia de hemorragia, de infecções, qualquer cirurgia acontece isso. E na cesárea também. A recuperação da mulher depois do parto é mais difícil. Ela tem realmente mais dificuldade de se locomover, dói mais e ela precisa cuidar do bebê. Para o bebê, aqui no Brasil, um problema é que as cesáreas são marcadas com antecedência. 35% das cesáreas, eu estava até aqui olhando esse resultado, 35% das cesáreas são marcadas sem que a mulher esteja em trabalho de parto. É certo que alguns casos são porque as mulheres têm problemas, mas nós não temos 35% das mulheres com problemas. Existe isso no mundo. Então, são cesáreas eletivas por decisão conjunta da mulher e do médico. E o fato de marcar a cesárea sem esperar os anúncios, os avisos do trabalho de parto, pode levar a um erro e você retirar a criança do útero materno antes dela estar pronta para nascer. Mesmo que não seja uma criança prematura. Pode ser uma criança com 37, 38 semanas, mas se ela fosse nascer com 40, 41, ela perdeu 3, 4 semanas de vida intrauterina. Que ela precisava, que nessa fase final, é a fase que a criança se prepara para a vida extrauterina, para receber a pressão atmosférica, para poder enfrentar a luz, porque ela não vê dentro do útero escuro, para respirar, principalmente. O maior problema é que a criança nasce imatura, às vezes, para respirar. E a criança, então, vai para uma UTI. E, professora, como mudar isso? O que é preciso para fazer essa mudança? É preciso a conscientização da classe médica e da população? É preciso a criação de políticas públicas que possam desenvolver um novo modelo de atenção? Como mudar isso, essa realidade? Assim, não é uma realidade fácil de mudar, porque eu diria que a cesárea hoje está dentro da cultura brasileira como um modo de parto bom, como uma boa forma de se ter um filho. Quer dizer, é uma invenção, porque nos outros países, europeus principalmente, quando as mulheres sabem que vão fazer uma cesárea, elas entram em pânico, porque sabem que elas têm um problema. E, portanto, ou ela ou o bebê têm um problema, por isso está indicada uma cesárea. Aqui no Brasil, é o contrário. É considerado uma ótima coisa, porque as mulheres acham que não têm, talvez, suficiente esclarecimento dos riscos que a cesárea traz. Que eu falei alguns, mas tem outros. Por exemplo, falei para o bebê, também tem maior risco do bebê ser um óbito. Isso eu estou falando, não é uma pessoa, é estudos epidemiológicos. O conjunto dos bebês que nascem de cesárea tem maior risco. Não só dos bebês que nascem de cesárea, porque nascem com um problema, mas pelo fato da cirurgia ter acontecido. Então, tem maior risco de óbito, tem maior risco de internação no primeiro mês de vida. tem riscos para a gestação futura da mulher. Então, porque nas gestações futuras, se sabe que o fato do útero não ser mais um tecido íntegro, ele tem uma cicatriz, e a cicatriz faz uma área de fibrose, seja na pele, seja na mucosa, como é o caso do útero. Então, ali fica uma cicatriz, e quando na próxima gestação vem um ovo nidado para se implantar, o útero não está integralmente disponível para essa nidação. Então, já está também isso comprovado na literatura, que o risco de uma implantação anormal da placenta e de uma placentação anormal é muito maior nas mulheres que fizeram cesárea. E aí tem complicações na hora do parto, porque a placenta entra mais do que deve no tecido e na hora de nascer sangra de uma forma enorme. Então, assim, tem esses riscos. Tem risco de, hoje também está descrito, do próximo, a próxima gravidez ser um óbito fetal, que não tem explicação porque acontece, mas acontece mais em mulheres que fizeram cesárea. Quer dizer, tem uma série de riscos para a gestação futura, para a vida reprodutiva futura da mulher, e é aí que eu acho que muitas vezes, quando as mulheres decidem fazer uma cesárea, elas não sabem que esses riscos existem. Elas não são informadas. Elas não são informadas pelo próprio médico que as está acompanhando. É, o médico não informa e ela também, às vezes, não procura isso, porque ela poderia buscar na internet, hoje tem muito recurso. Às vezes, a mulher entrega ao médico a condução do parto, e quando que devia ser uma coisa que a gente deve bem tomar conta, o parto da gente, né? E a ideia é muito que o parto é uma coisa da mulher. Mas também é grande o número de mulheres que não fazem o acompanhamento, né? O pré-natal. Sim. E talvez isso também seja... Isso já são... Facilite. Mas isso acontece mais nas mulheres de baixo... De baixa renda. Baixo grupo social, baixa renda. E essas mulheres, geralmente, elas não fazem cesárea, a não ser que elas tenham um problema que realmente necessite de uma cesárea. Mas por eletiva, não. Elas não fazem. A cesárea eletiva é uma questão da classe média alta de quem tem um seguro privado, né? Mas, assim, você me perguntou que outros problemas. Eu queria falar que um outro problema que eu achei, assim, que foi uma surpresa e que merece muita atenção é que foi a primeira vez que a gente viu como é que acontece a atenção ao parto vaginal. Porque a gente já sabia que não era muito boa, as mulheres queixavam muito, que dói muito, mas a gente, nesse estudo, viu com muito detalhe o que é que acontece, como era uma amostra do Brasil, o que é que a gente tem com o parto vaginal também? Que nós não temos um bom parto vaginal, de um modo geral. Por quê? Hoje, o parto vaginal se recomenda, a OMS recomenda que o parto vaginal deve ser feito se oferecendo o que se chama as boas práticas obstétricas, né? Que são a mulher poder se alimentar durante o trabalho de parto, poder beber água, ela poder caminhar, ela ser estimulada a caminhar, ela também ser acompanhada no trabalho de parto por um gráfico que chama partograma, que aí se vê tudo o que acontece e se alguma coisa sai do lugar, esse gráfico ajuda o médico a perceber que tem alguma coisa que mudou de ritmo. Então, essas são boas práticas que a OMS recomenda, o Ministério da Saúde também. E a gente viu que essas boas práticas elas são muito pouco feitas aqui no Brasil, realmente muito pouco, 25%, 30% das mulheres foi oferecido isso. E também tem uma outra boa prática importante que é oferecer à mulher outros métodos de alívio da dor que não sejam medicamentosos para não interromper, não atrapalhar toda a dinâmica do trabalho de parto. É, porque realmente às vezes um fármaco interfere no processo do trabalho de parto. Então, isso também não se oferece à mulher. Depois tem o que se recomenda que não deve mais ser feito durante o trabalho de parto, intervenções que se fazia antes e que estudos foram sendo feitos e mostrando que elas não ajudam. Ao contrário, elas até pioram, os resultados são piores do que não fazer. Então, tipo, acelerar o trabalho de parto usando a ocitocina que dói muito. Então, aqui no Brasil as mulheres quando chegam, também outra prática que não é recomendada é pela OMS, ela vai para o soro. Isso não é recomendado. A mulher, só se a mulher for uma mulher de risco, mas estamos falando de mulheres sem problemas, que é a maioria, 80% das mulheres. Ela não deve ir para um soro, porque quando ela fica no soro, ela não vai andar, ela não vai se movimentar e isso ajuda o desenvolvimento do trabalho de parto. Isso já está bem estudado. Estimula. Estimula o andar do trabalho de parto. E aí, então, ela tem o soro, ali no soro, então, se põe a ocitocina para o parto acelerar, andar mais rápido. Ocorre que o parto acelera, as contrações aumentam muito, a mulher morre de dor e fica lá, jogada, sentindo dor e ninguém acudindo ela e essa ocitocina não é recomendada usar de rotina. Da mesma forma, também, às vezes, se faz, se fura a bolsa que está íntegra ainda para acelerar a descida do bebê. Também, isso não é mais recomendado de se fazer de rotina. São todas intervenções que têm riscos. Por exemplo, furar a bolsa, se ficar muito tempo, aumenta a chance de infecção e aí complica, tem que fazer uma cesárea. Então, são coisas que não se recomenda mais hoje fazer com o parto e que nós estamos fazendo maciçamente ainda aqui no Brasil. Quer dizer, nós estamos fazendo um mau parto e as mulheres sofrem muito. E na hora do parto, também, a OMS recomenda, porque tem estudos, que a melhor posição para a mulher ficar é exatamente uma posição verticalizada que ela escolher. Pode ser de cócora, pode ser de joelho, pode ser sentada, mais verticalizada, porque isso aumenta ela, aumenta a chance da força dela. Aqui no Brasil, 90 e tantos por cento das mulheres, elas vão parir e pariram no estudo deitadas, que é a pior forma, que não se recomenda mais. Então, são práticas que não ajudam ao desenvolvimento do trabalho de parto, fazem ele ser doloroso e ainda por cima, na hora do parto, cortam muito, fazem muita episiotomia, aquele corte na vagina, que também hoje não é mais recomendado. Por quê? Porque se viu que quando se corta, se corta mais do que seria a fissura ou o corte que naturalmente seria feito pela saída da criança. E às vezes se cortam plexos nervosos importantes e a mulher fica com problemas depois. Então, não se recomenda mais fazer isso. E nós fazemos toda essa prática velha do parto que é dolorosa, que machuca, que não dá atenção à mulher no sentido das boas práticas, de acompanhar, que não põe, não oferece um chuveiro, que são as formas de diminuir a dor, botar ela imersa numa banheira, fazer massagem, isso tudo a gente não está fazendo. Então, professora, nem o SUS, nem a rede privada, nesse momento, estão preparados para oferecer à mulher um parto normal de acordo com as determinações da OMS, por assim dizer. eu vou dizer a você assim, que o Brasil é enorme, então nós temos algumas experiências, até no setor privado, mas são poucas. E no SUS, tem um programa aí, a Rede Cegonha, que exatamente preconiza tornar isso uma prática nas maternidades do SUS. Mas, atualmente, nós temos poucos serviços que fazem isso. A mulher brasileira, hoje, tem pouca chance de ter um parto dessa maneira, como eu estou lhe contando, e que é uma maneira, digamos assim, delicada também de cuidar da mulher e de esperar uma criança, um cidadão brasileiro, não é? E falta formação também dos profissionais? esse é um problema, porque, como a gente está fazendo o parto, assim, com a decisão da cesárea muito fortemente, os médicos, que são os que cuidam do parto, 85% dos partos foram feitos por médicos, diferente também do que acontece nos outros países, que 80% é feito por um profissional que eles chamam midwife, é como se, a tradução é uma obstetriz, a tradução é parteira, mas não é uma parteira, assim como a gente chama aqui, a parteira leiga, é uma profissional que vai para a universidade, mas que só estuda isso, quatro anos, é uma, tipo uma enfermeira, mas só do parto, então essa profissional é que faz o parto, né, na Europa, até nos Estados Unidos muito, e aqui não, é o médico, e eu acho que, não sei, essa aceleração toda também, a pressa do médico, o médico faz muitas coisas, tem muitas, muitas, às vezes, empregos, então é muito complicado e o parto, o nosso parto normal é muito ruim, e a cesárea, ela também não é para a gente fazer esse tipo de opção, majoritariamente, para a população brasileira, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo, e a outra coisa, como se descobriu, que não tem tanto tempo, que a cesárea tem risco, sim, esses que eu lhe falei, e ainda outros, para a mulher e para o recém-nascido, o que é que está acontecendo com os países desenvolvidos, eles estavam aumentando as taxas de cesárea, porque como o parto dói, as mulheres, às vezes, pediam isso, e agora estão diminuindo, porque eles descobriram, com esses estudos que foram feitos, que o risco de fazer mal é maior do que o risco, do que a chance de fazer bem com a cesárea, a não ser quando ela é necessária para um caso que a mulher ou a criança precisem para se salvar. Uma outra questão é, essa necessidade, essa classificação do que representa realmente uma indicação para a cesariana, ela está bem definida também? Olha, você sabe que eu não sou obstetra, mas está sim, inclusive agora, muito recentemente, o Colégio de Obstetrícia e Ginecologia americano, que aqui os obstetras e ginecologistas, a FEBRASGO, que é a entidade que representa, segue muitas orientações do Colégio americano, eles estão, cada vez mais, porque estão no esforço de diminuir cesárea e diminuíram nos Estados Unidos. Eles tinham 33% cesárea, agora estão com 26%, diminuíram bastante e eles estão estabelecendo critérios muito precisos para a cesárea e, inclusive, discutindo a negociação de que hora tirar o neném também, porque já se viu que o neném que nasce quando necessita se fazer uma cesárea, se ele nasce precocemente, porque é risco para a mãe e para ele, eles têm tentado repostergar o máximo, avaliando o risco e o benefício para os dois, porque nem a mãe pode morrer, nem tem uma complicação grave, nem o neném, porque se sabe que se o neném nasce muito precoce, ele tem prejuízos, mesmo que não nasça prematuro. Se nasce prematuro, tem os prejuízos que já são descritos da prematuridade e se nasce também é um bebê a termo, mas um termo precoce, que é esse termo de 37 semanas, 38, também tem prejuízos que hoje já são discutidos e referidos até para a vida futura da criança, não só no primeiro, no momento do nascimento, mas mais tarde também. Professora, a senhora está otimista em relação aos dados que estão sendo apresentados nesse estudo, otimista em relação ao futuro de que isso possa, de fato, provocar uma mudança na conscientização dos profissionais de saúde e da própria população e dos governantes também? Olha, eu acho sim que no Ministério da Saúde há uma consciência dessas questões muito grande. O que não se tem conseguido é fazer acontecer as mudanças, não se tem conseguido. Muitas tentativas, mas efetivamente, tanto é que a cesárea está aumentando e o parto normal, de um modo geral, está com essa feição que eu lhe descrevi. Mas existe agora um programa muito mais ambicioso que é essa Rede Cegonha, que tem uma série de mecanismos para tentar convencer os serviços a adotarem esse modelo de atenção ao parto vaginal e de diminuir a cesárea com incentivos, inclusive, financeiros para quem aderir, que é uma coisa que pode ser que dê resultados. Então, vai ter incentivo financeiro. Houve uma época que se tirava recurso de quem fazia muita cesárea. Não adiantava, não adiantou nada. Esse processo não funcionou, porque dentro do SUS fazia a cesárea e não avisava. Então, não adiantou, isso não mexeu em nada. Agora, é o contrário, é um incentivo, recursos a mais se aquela maternidade tomar aquelas características e ela vai ser monitorada. Quanto a episiotomia, se ela está diminuindo a sua episiotomia, suas taxas de episiotomia, se ela está diminuindo o uso de ocitocina e de amniotomia durante o trabalho de parto. nos partos vaginais. Claro que os casos que necessitam, não se pode discutir que tem que usar. Mas, assim, tem um programa agora muito ambicioso e, inclusive, criando um ambiente para o parto, para a mulher ficar no hospital diferenciado, onde ela possa ter acesso a esses métodos não farmacológicos para diminuir a dor e também espaço para caminhar. Tem toda uma coisa de ambiência, de mudar a ambiência, de respeitar mais a mulher, todo um conjunto de características, de chamar a mulher pelo nome, coisas desse tipo que, no Brasil, a gente não faz muito. Então, são coisas que estão sendo trabalhadas, são questões éticas também, de respeito. e eu fico muito impressionada porque eu sempre falo que eu conheci como é que acontece o parto lá na Inglaterra e fiquei muito impressionada porque é muito simples e muito cidadão. A maneira como está organizado o serviço para acontecer o parto é simples, não tem luxo, não tem hotelaria, mas é muito bom, a sala é confortável e as mulheres têm espaço, têm lugar para elas ficarem em uma banheira, se elas quiserem ter um parto dentro da água, tem uma banheira grande onde ela pode entrar com o marido, abraçados para ele ajudar ela na hora da força, são coisas lindas que eu acho que devem acontecer e na Inglaterra acontece dentro do serviço de saúde, aqui também pode acontecer. Então, eu tenho uma esperança, sim, porque acho que há um programa dentro do Ministério que tem muita consciência e já está estruturado para oferecer essas coisas. Não vai ser fácil porque culturas médicas, culturas em geral, não só as médicas, culturas que nós temos na sociedade e no hospital é igual, não se muda facilmente porque as pessoas dizem ah, eu já faço assim há tantos anos e não vou me movimentar porque eu sei fazer assim. Então, aquela coisa que repete, repete sempre, não quer aprender o novo. Então, isso tudo são barreiras que nós vamos encontrar, mas também tem outra coisa muito importante que tem muitos profissionais também que estão insatisfeitos com a forma como nós estamos trazendo ao mundo as crianças e tratando as mulheres, que referem também muito maltrato nessa pesquisa, maltrato verbal, maltrato psicológico e até físico, que são coisas que são inadmissíveis. e também assim, eu assim, tenho uma outra linha de esperança que eu tenho é que as mulheres estão ficando mais conscientes de que no começo da gestação elas querem um parto normal, depois isso vai mudando, principalmente se é uma mulher de classe média, termina numa cesárea, mas elas estão ficando mais espertas no sentido de procurarem informação, de se organizarem, tem movimentos de mulheres brigando pelo direito ao parto normal, parto desse jeito, onde elas sejam as autoras do parto e não sejam os sujeitos do parto, tem autonomia de fazer o parto acontecer como elas querem e eu acho que isso tudo são coisas boas assim, eu vejo como possibilidades, também tem coisas boas acontecendo já dentro do SUS, por exemplo, o direito ao acompanhante, o acompanhante estar com a mulher diminui muito, por exemplo, os maltratos, elas se sentem mais seguras, elas referiram que o parto foi melhor quando ela teve o acompanhante, porque é afeto, é isso que a mulher precisa na hora do parto para aguentar as dores e passar por essa experiência bem, né? Certo, professora, para encerrar, destacaria mais algum ponto importante do levantamento? Eu falaria ainda de um ponto que eu acho que não comentei, que é também uma novidade desse estudo que nós encontramos, nós definimos, foi assim, de uma forma um pouco complicada, um indicador de prematuridade, porque o que a gente tem no Brasil não é bom, não é confiável, a gente tem um indicador de prematuridade muito baixo que não equivalia, as pesquisas mostravam que aquilo não combatia com as pesquisas, todas as pesquisas achavam indicadores de prematuridade maiores do que o que a gente encontrava nos registros oficiais, então mostrando que esse não era um indicador bom, não era seguro, não era confiável, então nós fizemos o cálculo da prematuridade de uma forma cuidadosa nessa pesquisa e nós encontramos um valor realmente muito alto também, o que é outra coisa assim também que não é boa, mas com esse parto, com essa quantidade de intervenções que a gente falou também não surpreende tanto, então a gente encontrou 11,3% de prematuros e uma outra coisa que nós encontramos que é diferente do que se falava no Brasil, que a prematuridade era menor no norte e nordeste e ainda havia umas explicações que era porque as intervenções no parto e a cesárea era menor lá, não é verdade, lá tem intervenções imensamente também e também tem muita cesárea, o que tem é que o norte e o nordeste têm as maiores taxas de prematuridade, lá as taxas são de 12% e 13%, são maiores do que as taxas nacionais e quem tem as menores taxas é o sul e o sudeste, que também são altas, de 10%, porque, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, a prematuridade é em torno de 6%, 7%, nós estamos com a prematuridade muito alta e provavelmente isso tudo que eu comentei aqui colabora com esses índices de prematuridade. Confira esta e outras entrevistas no portal Ensp.